E diz aí, menino, o que é que você tem? Vem, 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 você tem, não, você tem Tá muito demais, hein? Vamos começar, vamos chorar Corre, suba! Vamos chorar, vamos chorar E diz aí, menino, o que é que você tem? Vem, 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 você tem, não, você tem E diz aí, menino, o que é que você tem? Vem, 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 você tem, não, você tem Primeiro anos que hoje, eu já me apaixonei E se for por mim, vem, 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 vem Sua doce, uma doce, um dia, um dia, um dia E não me conseguiu, me disse em você Eu hoje vou te levar pra namorar Eu vou te pegar nos trans e fazer, fazer Já, 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 já Me diz aí, menino, o que é que você tem? Vem, 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 você tem, não, você tem Me diz aí, menino, o que é que você tem? Vem, 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 você tem, não, você tem Vem, 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 Te leva a toda hora eu vou te entregar no seu anjo E você, você vai te ajudar, te ajudar Vem, 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 você tem, eu quero esse trem Vem, 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 você tem, eu quero esse trem Dona Flávia e o meu jurinho, um abraço, uma dobrada Joga-me-se lá em cima, cabelo 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 Joga-me-se lá em cima Joga-me-se lá em cima, cabelo 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 Amém. Amém. Amém.